Olá, meus queridos! Hoje trago-vos mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser a minha mãe a maquilhar-me. Eu! Então, eu deixei aqui, depois já mostro, eu deixei aqui toda uma seleção de maquilhagem, alguns produtos são para enganar a minha mãe, porque apesar da minha mãe ver os meus vídeos, uma coisa é pôr na prática, ela põe na prática nela mesma, só que pôr na prática noutra pessoa é sempre muito mais complicado, uma coisa que eu vou exigir que tu me faças é eyeliner. Oh, meu Deus! É difícil, mas pronto. Eu agora não utilizo muita maquilhagem e isto aqui é uma confusão total, eu vou estar completamente à Nora. Eu não lhe vou dizer nada, portanto, vamos começar a maquilhar? Vamos e vamos ver o que é que vai sair daqui. Ok, então, eu já meti creme na face, portanto, já está tudo preparadinho para tu começares. Ok, ela tem aqui duas bases. Uma não é base. Uma não é base. Lá está, é o Kiko. 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 O que é que isto diz aqui? Highlighter. Olha, highlighter. Viram? Para mim, olho para os dois, se não ler, vai-me confundir. Portanto, fiz isso é que eu pus algumas coisas para tomar. Ok, então vai ter que ser este. Ok, vamos começar e o pincel, o pincel, o pincel, o pincel, deixa eu ver qual é o pincel, ela tem tantos pincéis. Ah, tem que ser este. Está cheio da base, não é? Exatamente, porque, olhem só, o que ela me trouxe para aqui. Então, e vais utilizar tudo, vais ver. Ah é? Não sei se vou. Vamos começar por aplicar a base. Portanto, acho que vou pôr aqui no pincel, assim. Acho que é assim que ela faz. Ora bem, ponho um dote aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, vamos ver. E outro aqui. Esta base já está um bocado clarinha para a minha face, porque eu já a peguei um bocado morena. Tenho de comprar uma mais escurinha. Oh meu Deus. Portanto, vais ter que corrigir isso. Ah é? Não te vou dizer como. Ah. Não te vou dizer como. Tu devias-te saber. Pois, está bem, mas muitas das vezes eu não estou a ver exatamente os produtos que tu utilizas. Claro. Não é? Vais-me fazer com maquilhagem? Ainda não sei. Vai ser uma maquilhagem com smoke e eye, vai ser sem smoke e eye. Eu vou tentar o smoke e eye. Vais tentar? Ah, olha lá, tens ali muitas paletas. Ah é? Vamos lá ver. E vou tentar fazer para o tom da tua camisola, que é rosa. Ah, não. Não? Não vai, não posso dizer nada. Eu faço aquilo que eu quiser, está nas minhas mãos. Ok. Vamos lá, ver o que é que vai sair daqui. Espanhar bem. Aquela, quando eu, eu não tenho base hoje, mas quando eu meto a minha base, ela diz-me sempre Mãe, tens aqui um risco, nota-se a base. Então deixa ver se eu sou melhor para ela do que sou para mim. Acho que está bom. Deixa ver. Ah, quer dizer, não posso dizer nada, vá. Não podes dizer nada. Bem, a base já está. O que é que vais fazer agora? Ah, agora acho que vou pôr um pózinho. Não sei. Isto que é tu fez? O que é isto? Ah, bem isto. Não, isto não é pó. Não, eu não tenho pó. Eu fiquei sem pó, portanto. Ah, ficou sem pó. Portanto, o que é que eu vou fazer agora? Ora bem, correto para as olheiras, é isso. Não tenho. Também não tenho. É no verão, não pedi muita coisa. Pois, o que é que eu vou utilizar agora? Vou começar pelos olhos. Pelos olhos? Está bem. Sim, vou começar pelos olhos. Smokey eye. Primeiro, agora deixa eu ver aqui. Um minuto. Acho que isto não é. Ou é, tem que ser. Tem que ser. Ai, não venho aqui pescar. É naked, não é? É naked, pois. Está bem, mas tem que conferir, não é? Ora, um pincelzinho. Deixa eu ver os pincéis que ela para aqui tem. Acho que vou utilizar este aqui. Depois, olha. A cor, vou utilizar. Ela, olha, vou utilizar esta aqui. Esta cor aqui, depois vocês veem como é que vai ficar. Ora, pôr aqui um bocadinho no cantinho do olho, como ela faz. Aqui assim um bocadinho, deixa eu ver de outra cor. Se virar o pincel, posso é que te ajudo. É, outra vamos lá virar o pincel. Pois. Diferente. Digo-vos já que eu sou uma profissional nisto. Por acaso, foi a minha mãe que me ensinou a maquilhar quando era a mais nova, portanto... Mas não era com tanta coisa assim. Mas na altura também não era tão... Acho que as pessoas também não utilizavam tanto. Tanta maquilhagem, não. Pois não. Nos anos 80, mas não era tanta coisa assim. Bem, ali já está. Acho que está bom. Os olhos estão bons? Para já estão. Agora, vou já pôr o eyeliner. Onde é que está o eyeliner? Eu não sei. É tanta coisa que está para aqui. Mas é o risquinho também dos olhos por dentro. Não costumas pôr, pois não? Não, mas podes pôr o seguinte. Isto vai sair daqui qualquer coisa. Acho que vais fazer melhor do que algumas pessoas, portanto... Como é que está? Está bom. Está bom? Acho que sim, que está bom. Eyeliner! Gatinho! Exatamente. É o gatinho. Cuidado, experimenta na sua mão primeiro. Opa! Isto é mesmo bom. Vamos lá, como vou sair aqui com o gatinho. Vamos lá. E epá, isto é mesmo bom, meninas. Epá. É difícil, não é? É difícil, é? Está a ficar muito grande. E epá. Olha, meninas. Vamos fazer assim um puxadinho de um gatinho puxado. Sabe, às vezes, quando mais tocas, pior é. Pois é. Parece uma chinesa. Eu só vou ver no final. Ai, parece uma chinesa. Oh, mas não está mal. Pronto, agora tenho que fazer o outro igual. Agora, este aqui saiu muito bom. Vamos lá ver como é que está aqui. Eu consigo sentir que tu já começas mal. É, olha meninas, estou a fazer o meu melhor. Vê lá se está igual ao outro lado. Eu sei lá, pera. Vê lá. Pera, mas olha, pelo menos para o carnaval vai dar. Ai, querido, agora saiu muito. Oh, pá. Deixa-me rir. Ai, vai lá. Oh, meu Deus. Isto cada vez está a ficar pior. Ai, apá. Olha, vai ficar assim. Ai. Aqueles estavam bobas, olha para isto. Está horrivelmente mal. Oh, meu Deus. Horrivelmente mal. Isto não dá para tirar, pois, não. Oh, pá, tive-me a tirar. Não. Não posso tirar. Eu tirava. É que eu nunca fiz assim como ela está a utilizar. Ai, fiz uma vez, mas estava... Era diferente. Ah, pá. Não mexas mais. Pronto, mexe mais. Mesmo. Não mexe mais. Isto aqui está a ficar uma obra de arte. Ok, rímel. Ai, não posso dizer. Não, não digas nada. Eu sei que é rímel. Bem, este é rímel. Bem, está bom, meninas. Espero que não esteja a ser tão mal com o eyeliner. Oh, meu Deus. O eyeliner está mesmo mal. O gatinho. Vá, agora a face. Agora a face. Pois, a face ainda não acabei. Ora bem. A gente vai agora pôr... Hum. Vou utilizar este. Ela faz assim. Tenta a fazer assim. E o que é que vais fazer? É assim. A maquiagem que eu te estou a fazer está muito boa. Sabes que isso é iluminador. É? Está bom assim. É iluminador com bronze. Faz mal. Está bom assim. E o que é isto? Pela cor não vês logo o que é que é, não é? Agora vamos pôr aqui um bocadinho disto. Não te vou dizer. Não te vou dizer. Vá, faz o que eu achar. Vou fazer o que eu achar. Oh, God. Vergonha, mãe. Deviste saber isto. Mesmo. Muito mal. Vá, vá. Vá. Eu daqui a pouco agora pôr isto. Tu acabaste de pôr uma coisa aqui, sério? Sim. E isto era o quê? E isto agora é para aqui. Até o... Era o que eu ia fazer. Para aqui. Era para aí, era ao contrário. Não. O bronzer é para aqui. E o blush é para aqui. Pois, eu fiz ao contrário. Olha, mas... Não, fizeste bem. Ela está toda confusa. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Vá. Não. Mulher. Eu chamo a minha bem-mulher. Abrecima. Pronto, ok. Não dizes nada. Não podes dizer nada. É só que estás tudo toda confusa. Vai. Isso. Ah. Ah, é difícil, mas chegamos lá. Pode eu pensar, mas como pus o outro aqui? Fiquei confusa. Não fiz nada. Então não pus? Então não fazeste aqui? Não. Pus aqui. Ah, e ela vê os meus vídeos, faria se ela não viu. É mesmo, não faz mal. Olha, mas eu não pinto. Eu vejo, mas não pinto. Tinha a gravação, parou sem crer, porque estava a mudar de cartão. No entanto, enquanto estávamos fora das gravações, a minha mente disse, Ah, eu não posso retirar a parte do eyeliner. É, o eyeliner do gatinho, agora já sei como é que se faz. Eu confundi-me completamente. Tinha sido um risquinho aqui assim, e depois fazer assim um bocadinho só um cantinho. Eu, por acaso, faço o cantinho primeiro. Há muita gente que faz com muito. Pois, mas olha, eu agora... Não interessa, bora lá. Bora lá. É que eu tirava e já fazia bem. É que eu sou uma... Vá, bora. Vamos lá. Vou comer de piada nisto, é a tua primeira tentativa. Pois, mas eu tinha feito bem. Isto é o comer de piada. Ok, agora vamos preencher as sobrancelhas. Ela, lembraste? Ah, pois me lembrei. Mas agora, qual é que ela faz, já não sei. Isso é um bocado complicado. Pois, a veres. É mesmo. Ora, eu venho aqui a esta. Não, não, não. Isto está cheio de brilhantes. Eu vou-te deixar, eu vou-te dar a paleta e tu tens que saber qual é. Ah, ok. Pronto. Ela dá-me a paleta, tem que ser esta aqui. Sim, senhora, acertou. Agora, o pincel vai ter que ser... Eu trouxe o pincel que eu costumo utilizar. Um pequenino. Exato. Ah, estás a ver? Já está a correr melhor. Está a correr melhor. Foi mais, foi aquela... Mas eu sei fazer o gatinho. Pronto. Vá, não interessa. Ok. Vamos lá preencher aqui as sobrancelhas. Está muito melhor, está bom. Está bom. É só mesmo o eyeliner, o gatinho ficou muito mal. Mesmo muito mal. Mas a eyeliner é muito difícil. Tu disse que já sabes fazer, mas a próxima vez ia ficar igual. Eu não estou a dizer que sei fazer, mas podia ter ficado melhor. Porque estas pontas aqui ficaram muito compridas. Bastava só... Oh, meninas, eu só vou fazer uma coisa. Só vou tirar um bocadinho dali. Deixa-me só tirar um bocadinho, por favor. Então vá, mas eu não tenho aqui nada para tirar. Eu vou buscar um papelinho, só um bocadinho. Está melhor? Está melhor, mas não está com a modela. Achas, já estou a fazer outra vez, grosso? Ah, mas eu estou a fazer... Ah, era assim. Espera aí. Assim. Depois vem assim. É isto. Não. Eu disse-te. Espera. Eu estou para ver esse eyeliner. Já está melhor, pronto. Agora, pessoal, vamos pôr o batom. Vamos buscar um rosa-choque, se ela estiver aqui. Ah, achas? Não tenho nada a ver. Vai ter que ser... Não, então tem que ser um formilhão. Vem. Ok? Estás-me a fazer cócegas. Deixa-me pôr melhor. Espera aí. Segura lá aqui, listo. Estás-me a fazer cócegas. Ok. Pronto, já comecei. Já não sei. Já começou a asdeira. Vai, vai. Ah, tu estás-me a fazer cócegas. Alô, na faça. Na boca, com pincel. Ah, estou rico. Estás-me a... Ok, ok, ok. Então vá. Senão assim não vou acabar a maquilhagem. Vou adereitar aqui uns pontocinhos, que eu quero que fique, pelo menos. Tentar com que este fique bem. Está bom. Está bom? Está feito? Deixa lá ver como é que ficou o teu look. Deixa-me só pôr um bocadinho de pózinha ali. Ou não? Está bom, está bom. Eu estou amiciosa. Está bom assim. Aqui é o meu lado. Só ficou aqui um bocadinho. Aqui assim, só um bocadinho aqui de... Ah, não. Queria dizer. Espera, espera. Já vejo, já vejo. Aqui assim ficou um bocadinho preto, porque tirei ali o eyeliner. Mas o resto, eu acho que estás muito bonita. Então, aqui é mais ou menos assim. Para ver se estamos as duas bocadinhas. Peço desculpa se não tivermos as duas bocadinhas. Eu espero que me tenha saído bem. O que é que achas? É assim. A pele está muito boa. A pele está boa. Os olhos... O eyeliner está horrível. Está horrível. Mas pensei que estivesse pior, para ser sincera. Portanto, o batom está mais ou menos. Podia estar melhor. Mas... É normal. Mas fizeste tipo o coração como eu gosto. O coração está... Não está mal. E os pós... As sobrancelas estão surpreendentemente bonitas. Acho que até estão mais bonitas do que quando eu as faço. Alguma coisa boa da mamãe? E as sombras? É assim. Não se notem de esfumar nenhum. Porque tu limitaste o que utilizás sombras com brilhos. E é difícil de trabalhar. Pois eu não sei. Mas não está mal. Não conheço muito bem as sombras. Mas também não é algo que eu utilizaria. Acho que me safei bem. O gatinho tinha que treinar... Eu não treinei, pessoal. E eu não fazia o gatinho a mim própria. Eu só fazia o risquinho. Por cima. Nunca fiz gatinhos. Não é? Mas acho que me safei bastante bem. De 0 a 10 dou-te... 1... 6. Pronto. Passei. Passei porque para chumbar era de 5 para baixo. Exato. Portanto, passei. Mas, pessoal, ela vai ter mesmo que mostrar a matilhagem que me pôs aqui. Qualquer uma de vocês que não conhece tanta... Vai falando-se que eu vou mostrando. Eu vou mostrar. Olhem só, pessoal. Não, não, não. Eu vou mostrando a minha cara. É muita, mesmo, mesmo, muita maquilhagem. Ela vai ter que mostrar isto tudo. Eu mostro. Ela vai ter que mostrar, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da maquilhagem de Glória. Da presença da minha mãe. Da presença da mamã. E coloquem um like. Coloquem um like. Subscrevam ao canal. Exatamente. E vejo-vos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau.